Nós estamos vendo este evento como um farol, uma luz para novos eventos que surgirão no decorrer do ano e onde a HDI estará presente apoiando o mercado dos corretores seguros. É uma alegria muito grande estar aqui no estande da HDI, já que eu fui um dos primeiros corretores a se cadastrar na companhia quando ela começou a trabalhar aqui no nosso país e hoje aqui vendo o tamanho que ela chegou e a importância que ela tem hoje para os negócios da minha corretora.